Tá estudando negação e não consegue aprender de jeito nenhum? Então vem comigo que esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te ensinar a negação num passo a passo que se você vier comigo até o final e aplicar, não vai errar mais. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo aqui e você vai vir assistir conteúdos como esse. Agora, vamos lá direto ao que interessa. Negações é para a PE, Polícia Civil, São Paulo, mas se você vai fazer qualquer concurso que caia a negação, cara, não perca essa aula porque eu vou te ensinar um passo a passo que tu vai pegar essas questões e vai acertar. Essas são as negações que caem em todos os concursos. Vamos lá. Primeiro, vamos começar com a negação do E e a negação do O. Por quê? Para negar o E e o O, você faz a mesma coisa. E no método MPP, o que nós falamos? Mas Renato, eu estou aqui a primeira vez. O que é esse negócio de método MPP? O método MPP é muito mais que um método de ensinar matemática e raciocínio lógico. É um método de transformação na vida dos nossos alunos. É o passo a passo que nós criamos, eu e Marcão, para que os alunos alcancem os objetivos. E como é simples? Olha só. No método MPP, toda vez que pedir para trocar, para negar o E e o O, é só você fazer isso aqui. Troca um pelo outro e nega tudo. Como assim, Renato? Troca um pelo outro e nega tudo. Vamos à prática, porque só teoria tu não vai resolver nada. Olha, o exemplo A. Renato é vascaíno E, foca no conectivo, Marcão é flamenguista. Eu quero saber como é que fica a negação. Galera, sempre. Para vai negar o E, tu já vai na mente. A questão vai falar, negação do E, a gente já vai ver já já. Mas vamos aqui, eu preciso primeiro aprender a engatinhar, depois caminhar e depois correr. Nós estamos engatinhando, aprendendo a usar. Eu tenho que negar o E. Primeira coisa, troca um pelo outro, ou seja, o E eu troco para o O e o O eu troco para o E. Então vamos lá. Renato é vascaíno e Marcão é flamenguista. O E eu vou trocar pelo O. Primeira coisa, tirar o E e colocar o O. E depois o que eu faço? Eu nego todo mundo. Renato é vascaíno, se eu negar fica. Renato não é vascaíno. Marcão é flamenguista, se eu negar fica. Marcão não é flamenguista. E aí a nossa negação fica como? Renato não é vascaíno. Na abreviada, né? Ou Marcão não é flamenguista. Pronto. Essa é a negação. Choribola? Renato não é vascaíno ou Marcão não é flamenguista. Acabou. Não precisa se estressar. É só isso. Tá bom? E agora, Renato? Se for para negar o O, igual aqui, ó. Heitor é astronauta ou Arthur é cientista? É o O, não é? Primeira coisa que eu devo fazer para negar. Troco o O pelo E e nego tudo. Heitor é astronauta. Vai ficar Heitor não é astronauta. E Arthur não é cientista. Acabou. É só isso. Então, como é que fica a minha negação? Vem comigo. Heitor não é astronauta. E Arthur não é cientista. Choribola? Morreu. Pronto. É a negação. É só isso, Renato? É. Mas, Renato, eu vi que tinha umas letras, não sei o quê. Galera, o que eu te ensino aqui vale para tudo. Se tem letra A e B, você nunca viu o raciocínio lógico, com essa aula você vai aprender as negações e vai fazer tudo quanto é questão. Escuta o que eu estou falando. Essa aula é para qualquer um. Para quem nunca viu, para quem já viu, você vai aprender. Mas, uma das maneiras é você analisar aqui, através das letras, que é uma representação. A, esse símbolo é o do E. Cara, como é que é o macete? Troca um pelo outro e nega todo mundo. O E, quando eu trocar, vai virar O. E, O. E agora eu nego todo mundo. A, o símbolo da negação é o tio. Não A, não B. Então, fica não A ou não B. Então, precisa ficar decorando diversas. A e B, negação não A ou não B. A equivalência, gente, vai te confundir. Se você for por esse caminho, tudo bem. Se você se acostumar. Mas, a intenção é isso, não é a chance de te confundir absurdamente. Você precisa estudar separado o que é a negação e o que é a equivalência. Por isso que muita gente tem dificuldade com o que é a negação e o que é a equivalência. Porque, provavelmente, você já aprendeu assim. Ah, vamos aprender as equivalências. A negação é equivalente a isso. Aí, o que a prova faz? Fala de negação e equivalência e tu erra. Não já aconteceu isso contigo? Então, vem comigo. Que aqui tu vai aprender a diferenciar e não vai errar mais. Tá bom? Beleza? Show de bola? Então, agora que aprendemos a negar o E ou O, bora lá fazer. Vamos botar na prática. Aqui, assim. O método MPP é assim. Nós damos a teoria, damos os exemplos e vamos pra prática. É 20% na teoria, 80% no exercício. É assim que a gente funciona nos nossos cursos. Tá bom? Vamos lá. A negação da afirmativa... Galera, o que eu acabei de te ensinar aqui, sem te falar, é o que nós chamamos de método 250. Tá bom? Mas o que é o método dos 50, Renato? É um método muito, mas muito, mas muito poderoso. Que só de você ler o problema, você já resolve 50% dele. Mentira. Verdade. Por quê? 50% do problema consiste em você identificar o que o problema quer. E uma grande dificuldade do aluno é saber quando é negação, quando é equivalência. Com certeza você já passou por isso, né? E eu tô aqui pra acabar com isso. O método MPP, nós criamos o método 50 dentro dele pra isso. Por quê? A questão, ela sempre vai falar. Por isso que a gente sublinha. Aqui, ó, ele falou a negação da afirmativa me caso ou compro sorvete. Ó, é negação do ou. Aí é só botar o método em ação. É apenas siga o método, lembra disso. É só você seguir o método. Show de bola? Com certeza você ficava com muita dúvida, porque você aprendeu. Ah, a negação de tal é equivalente a tal. Botou as duas palavras juntos. Sendo que o raciocínio lógico tem a parte de negação e tem a parte de equivalência. E gerou uma dúvida na tua mente, não foi? Mas isso vai acabar. Por quê? Se falar negação, galera, eu tenho que usar a negação. E no método MPP, como é que a gente faz pra negar o ou? Vamos recordar? Troca um pelo outro e nega tudo. Então vamos lá. O ou, primeira coisa, eu vou tirar o ou e vou botar quem? O e. E agora eu vou negar tudo. Me caso, vai ficar não me caso. Vou botar aqui, não me caso. E, compro sorvete, vai ficar não compro sorvete. Pronto. Não compro sorvete. Tá aí a resposta, só isso, tá bom? Não me caso e não compro sorvete. Qual é a letra correta disso, galera? Não me caso e não compro sorvete. Cadê a resposta? Aqui, ó. Letra C. Marco o V da vitória. Não me caso e não compro sorvete. Acabou. É só isso. Caramba, Renato, eu não tô acreditando que eu fiz tão rápido. Tem alguma coisa errada. Tem alguma... Sabe o que tá de errado? Você não tá acreditando que é só isso. Isso que tá de errado. Tu nem tá acreditando que é só isso, né? Então passa a acreditar. Bota em ação. Eu tenho um desafio pra você. Quando acabar aqui, você vai pegar questões de negação do E. Quando acabar essa aula, você vai pegar todas as negações que eu vou te ensinar. Todas as negações. Vamos combinar esse desafio da nossa sexta-feira. Você vai pegar todas as negações que eu vou te ensinar. Vai fazer um resumo da aula. E vai me marcar no Instagram. Tá bom? Marca lá. Meu Instagram é arrobaprof.renatooliveira. Marca no Instagram. No meu. Arrobaprof.renatooliveira. Mais à frente tem lá, né? Oliveira. Acho que tem ponto. Acho que tem ponto. Nem lembro no Instagram como é que é. Deixa eu ver aqui como é que é. Aqui tem. Ó. Prof.renatooliveira. Aqui tá meu Instagram. Arrobaprof.renatooliveira. E vai marcar o Instagram do Matemática pra Passar. Arroba Matemática pra Passar. Tá bom? Com o seu resumo. Faz isso. Vamos. É o nosso desafio. Nós vamos evoluir juntos. A marca aí. E também marca o do Marcão. Arroba Marcão MPP. Você vai fazer isso. Então qual é o nosso desafio? Você vai fazer um resumo com tudo que nós aprendemos aqui. Vai marcar o meu Instagram. Lá. No Stories. Ou no Post. Como você quiser. Marca a gente. O meu do Marcão e do Matemática pra Passar. E aí nós vamos compartilhar. Aí. O nosso resumão. Vamos levar pra mais pessoas isso. Tá legal? Então faz isso. Tá bom? Você vai ver que não tem problema. É o boy botar a hashtag. Resumo MPP. Com a hashtag resumo MPP e marcar a gente. Tá legal? Se você tá fazendo isso. Faz isso aí. Embora. Embora. Show de bola? Tranquilo? A família MPP vai só aumentar com isso. Você vai ver que você vai botar a ação e vai acertar. Agora vamos lá. Pra próxima. De novo. Agora que nós já sabemos negar o EIO e sabemos o método dos 50. É só partir pra resolver. Tá? Então o que que tu vai fazer quando acabar essa aula? Vai montar um resumo de toda essa aula antes de fazer qualquer coisa. Vai marcar a gente lá no Instagram. E depois, filho. Vai revisar esse resumo. E vai cair dentro de exercício. E depois você vai me mandar. Pra dizer como foi a tua evolução. Eu tenho certeza que tu vai estar sem acreditar na evolução. Mas vamos lá. A negação da sentença. Ana não voltou e foi ao cinema. Tá vendo? Como é que tem que fazer? Negação do E. Já sei o que tem que fazer. Pra negar o E, o que que eu tenho que fazer? Primeira coisa. Tirar o E. Botar o O. Agora é só fazer o que? Negar todo mundo. Muito cuidado aqui. Ana não voltou. Quando você nega isso, você vai negar a Ana não voltou. Se você negar a Ana não voltou, vai ficar a Ana voltou. Se você for negar a Ana não voltou, vai ficar a Ana voltou. Ou foi ao cinema, vai ficar não foi ao cinema. Então, como é que é a negação dessa bagaça? Ana voltou ou não foi ao cinema. Acabou. Mais uma questão. É só isso. Zero trauma. Bora aprender. Como diz o Marcão, sem que ele crie, coloca a cola. Vamos lá. Vamos ver qual é a resposta que tem isso. Ana voltou ou não foi ao cinema. Qual? O gabarito, letra. Ah, matei aí. Marca o V da vitória e bora aprender. Tranquilo. Zero trauma, sem estresse. Você não precisa se estressar com isso. Aí é só aplicar isso. Tranquilo. Beleza? Agora, eu vou te dar um super poder aqui. Para você ganhar mais tempo. Aprendemos a resolver. Vamos voltar nessa daqui. Na questão anterior. Pega esse super poder. Se você botar em prática, vai arrebentar. Vem comigo. Ele falou. A negação da afirmativa. Me caso ou compro sorvete. Galera. Se você tem que negar o ou. Obrigatoriamente tem que virar E. Então, você só vai olhar para as opções que tem E. A letra A tem E. Show. A letra B. Tá o ou. Então, já risco ela. Olha o tempo que eu estou ganhando. A letra C tem E. A letra D tem ou. Eu já risco ela. E a letra E. Eu vou riscar. Tem o C então. Show. Então, eu fico entre A e a C. Agora, é só negar todo mundo. Não me caso. E. Não compro sorvete. Acabou. Letra C. Olha o tempo que a gente ganhou também. Viu? Vamos fazer a mesma coisa na outra. Vou negar o E. Tem que ter o U. Ou. Ah, mas na negação do E também pode ser o C então. Calma. Venha comigo até o final que a gente vai falar sobre isso. Tá? Fica aí até o final. Tu não vai se arrepender. Ou. Ele vem até o final. Vai ganhar mais um super poder. Ou. Né? Onde tem o? A letra A tem o? A letra B tem E. Tá fora. A letra C tem o? A letra D tem o? E a letra E tem o E. Tá fora. Então ele ficou entre essas. Agora é só negar. A Ana voltou ou não foi ao cinema. Letra A. Acabou. Viu como é simples? Sem se estressar. Zero trauma. Tranquilidade. Você mata. Eu tô te dando os poderes. Eu te falei que a gente vai aprender. Gatinha A. Andar e correr. É só você ter paciência e seguir. E olha só. Você deve usar o que nós ensinamos pro nosso aluno. Lá no site. Que é o R. O que é o R? Estudar. Revisar. E exercitar. Tudo bem? Estudar, revisar e exercitar. Estudar você tá fazendo agora. O revisar é o resumo que você vai fazer. Vai marcar a gente. E depois vai revisar. Toda essa aula. E depois, só depois disso, você vai exercitar. Com certeza você já tentou estudar raciocínio lógico. E começou direto aqui no exercitar. Cara, tu não fixou bem as outras etapas. São três etapas. Tá bom? É isso que nós falamos pros nossos alunos no site. E é isso que faz eles terem os resultados que têm. Que resultados? Vem comigo que você vai ver. Agora vamos mudar. Aprendemos a negar o EIUO. Muito bom. Muito bom. Palá pra gente. Vamos aprender a negar o C então. Pra negar o C então, que é um conectivo. Chamado de condicional. Mas que na frase vem C então. No método MPP, o que a gente usa? A gente usa o que nós chamamos de mané. O que é o mané? Você mantém a da frente. Importantíssimo. Você troca pelo E e nega de trás. Não entendi. Então vamos aprender. Vamos lá. Se a questão pedir pra negar o C então, você... Primeira coisa que tu vai fazer. Aqui, exemplo. Se Renato é Vascaína e então Marcão é flamenguista. Se pedir pra negar o C então, a primeira coisa que você vai fazer é tirar ele e colocar o E. Sempre. Sempre que você for... Escuta o que eu tô te falando. Olha pra cá. Sempre que você for negar o C então, você vai tirar ele e colocar o E. Sempre. Em hipótese alguma, tu vai fazer diferente. Sempre que tu for negar o C então, você vai tirar ele e colocar o E. Depois que você fez isso, aí é só usar o mané. Aqui o mané, ó. O que é o mané? Mantém aqui na frente. Por isso que tá ali. E nega de trás. Acabou. Só isso. Mantém na frente e nega de trás. Mantém é manter o que tá escrito. Ali tá escrito Renato é Vascaíno. Então vai ficar Renato é Vascaíno. E agora nega atrás. Marcão é flamenguista. Vai ficar. Se eu negar, vai ficar. Marcão não é flamenguista. Acabou. Só isso. Marcão não é flamenguista. Essa é a negação. Fiu de bola? Renato é Vascaíno e Marcão não é flamenguista. Então vamos recapitular. Sempre que for negar o C então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o que, galera? Trocar o C então pelo E. Primeira coisa. Trocar o C então pelo E. Depois é só usar o Mané. O que é o Mané? Mantém a da frente. Renato é Vascaíno. Nega de trás. Marcão não é flamenguista. Acabou. É só isso. Faça isso e seja feliz. Agora que nós aprendemos a engatear, vamos andar e correr. Vamos lá? Renato, como é que eu vou saber que o problema é de negação? Vai estar escrito. Considere a afirmação. Maldade. Pega esse poder. Já marca o C então. Se você trabalha, então alcança. A negação. Opa! É negação do C então. O que eu falei para você? Sempre que você for negar o C então, a primeira coisa que você deve fazer é tirar o C então e colocar o E. Depois que você fez isso, você usa o Mané. Mantém e nega. A da frente você mantém. Mantém o que está escrito. Fica você trabalha. E a de trás você nega. Alcança vai ficar não alcança. Então, como é que é a negação dessa bagaça? Você trabalha e não alcança. Qual é o gabarito? Letra A. Está aí. Matou. Show de bola? Matou rapidinho a questão e foi-se embora. Tranquilo? Zero trauma, zero trauma. Beleza. Agora vamos para a próxima. Uma proposição que é a negação da proposição. Se o cão mia, então o gato late. É a proposição. Problema de negação e a negação do C então. Como é que a gente faz para negar o C então? Tira o C então e bota o E. Primeira coisa sempre. Depois disso usa o Mané. Mantém e nega. Mané. Mantém. O cão mia. É para manter. O cão mia. E nega. O gato não late. Muito cuidado. É para negar o gato não late. Tira o não. Vai ficar o gato late. O cão mia e o gato late. Ah, Renato. Que negócio sem lógica. O cão não mia. Gente, com lógica ou sem lógica, faz o que eu estou te falando para fazer. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Então, não está aqui para ficar falando se tem lógico ou não do português. Porque isso daqui é outra história. A explicação da negação é que se você pegar as tabelas de verdades, elas vão ter valores contrários. Mas imagina se toda questão você tiver que pegar a tabela de verdades. Não existe. Olha o tempo que eu estou te ensinando para você fazer. Então, vamos lá. Qual letra que tem isso aqui? O cão mia e o gato late. Letra A. Marca aí. V da vitória. Letra A. Show de bola? Zero trauma aí. Tranquilo. Matou. Dois segundos. Dois segundos. Dois segundos. Dois segundos. Tá bom? Agora, vamos lá. Fazer daquele jeitinho. Quer mudar o olhar para o conectivo. Ó, voltando aqui. Se você trabalha, então alcança. Tem que negar. Tem que virar o E. Foca nas opções que tem o E. Letra A tem E. Letra B tem O. Está fora. Letra C, então, está fora. Letra D, então, está fora. Letra S, então, está fora. Opa! A única que tem E é a letra A. Só ela pode ser a resposta. Acabou. E aí, tu dá o conferido usando o marinho. Show de bola? Olha como isso é poderoso, esse poder. Você vai ver na próxima negação que a gente já vai começar a usar mais. Porque a gente já está mais habituado com isso. Tá bom? De novo, tem que virar E. Letra A tem E. Letra B está fora, que tem O. Letra C está fora, que tem O. Letra D tem E. Letra E tem O. Então, eu fico entre duas. Olha só, a chance de tu errar é menor. Então, vamos lá. O calme e o gato lá. De qual é a letra A? Acabou. Entenderam? Isso é muito poderoso. Mas muito poderoso. Se você botar em ação, você vai ver a transformação acontecendo com você. Tá bom? E como é ser a transformação? Que transformação é essa que você está falando? Olha o caso do Luiz Ederaldo, nosso aluno aqui, que arrebentou em duas provas. Bom dia. Gostaria de agradecer os ensinamentos dos professores Marcão e Renato. Onde o quê? Com o curso do TJ São Paulo, estudei para as provas internas da PM São Paulo, para Sargento e Cabo deste ano. E em ambas foi aprovado. E só não obtive a classificação na de Sargento por apenas uma questão de conhecimentos profissionais. Nas 20 questões de matemática, eu acertei 19. Vou até sair aqui e deixar só o texto. Nas 20 questões de matemática, eu acertei 19. Olha aí, ó. De 20, acertou 19. Já na prova de Cabo, realizada em 26 do 1, nas 10 questões de raciocínio lógico, acertei 9. Olha a transformação. É isso que eu estou falando. E agora é só esperar a promoção. Lembro que nos últimos quatro anos, eram essas matérias que me eliminavam dos concursos. Então, ele saiu da eliminação dos concursos para 19 questões de 20 e 9 questões de 10. Erraram uma questão em dois concursos seguidos. O modo de ensino e explicação é realmente diferenciado. Já fiz outros cursos online e presencial, mas nunca obtive esses resultados antes. Mas, uma vez, obrigado aos professores e toda a equipe do MPP. E recomendo a todos que precisam estudar matemática, estudar pelo curso, que realmente é diferenciado. Forte abraço, Luiz Ederaldo. Luiz Ederaldo, nós que agradecemos por você ter acreditado e, o mais importante, ter seguido o método. Por quê? Vou até voltar aqui. Por que isso, seguir o método? Porque eu estou falando o tempo todo para você fazer o resumo, para você fazer isso. Porque é 50% para cada lado. 50% para a gente, 50% para vocês. O método sozinho não vai te aprovar. Sabe como o método vai fazer você ter esse resultado? Se você sentar a bundir, seguir o que a gente fala. O nosso melhor, a gente está fazendo. Olha essa aula. Quanto tempo você ficou desesperado, sem saber. Uma dúvida que você tem. Quando é mané, quando é neymar. Mané é negação, neymar é equivalência. Acabou. Porque o tempo todo ficam falando o quê para você? Ah, a negação é equivalente a isso, a negação é equivalente a isso. Mas isso não te ajuda. Por isso que fica na dúvida quando é mané e quando é neymar. Mané é negação, neymar é equivalência. Quem sabe, quem tem esse sofrimento, sabe o que eu estou dizendo. E o que o Luiz Ederaldo fez? Ele seguiu o que a gente falou. Então, faça esse resumo. Marque a gente lá no Instagram. Refaça tudo no R que eu te ensinei e parta para novos exercícios. Você vai ver. Aí, igual o Luiz Ederaldo, eu tenho certeza. Desde que você siga o que a gente está falando. Porque o nosso melhor a gente faz diariamente. Se você fizer o seu melhor, é isso que acontece. Está aí. Diariamente nós recebemos isso. E nós sabemos que é isso que tem que fazer. Então, faça. Show de bola? Vamos lá, então. Continuar. Vamos rumo aí. Sair da eliminação para errar uma em provas e gabaritar. Bora lá. Negação do todo. No método MPP, toda vez que for para negar o todo, a gente vai usar o PEA mais não. Mas, Renato, que negócio é esse de PEA mais não? Eu vou fazer uma divisória aqui. Para eu colocar. Que negócio é esse de PEA mais não? Algo que nós criamos para os nossos alunos entenderem melhor. Está no nosso livro. Pelo menos um. Existe um. Algum. Esse não aqui é para negar a segunda parte. O não aqui, galera, não é para você colocar o não. É para você negar a segunda parte. Show de bola? Então, vamos lá. Toda vez que você for negar o todo, você vai lembrar desse treio. PEA mais não. Mas o que é o PEA? O PEA significa pelo menos um. O E significa que existe um. E o A significa algum. Falar pelo menos um. Existe um ou algum. É a mesma coisa. Lembrando que vale para um, vale para os três. Então, falar pelo menos um. Existe um ou algum. É a mesma coisa. E você deve lembrar que tem que negar a segunda parte. A segunda parte tem que negar. Como assim? Está aqui a negação. Todo vascaína é feliz. Provavelmente, você vai botar. Ah, nenhum vascaína é feliz. Cara, eu sou feliz. Eu sou vascaína. Brincadeiras à parte. Olha só. O todo. Provavelmente, você vai negar nenhum. Não. Basta que um não seja que já serve. Já negou. Porque negar é mudar o valor. Está legal? Então, para ir. Por isso que fica pelo menos existe o 1. Então, como pode ficar a negação de pelo menos um vascaíno é feliz? O que é que tu vai fazer? Tu vai vir aqui no verbo, que é aqui, que é a segunda parte. Está bom? Então, fica como? Todo vascaíno é feliz. Como pode ser a negação? Pode ser. Pelo menos um vascaíno não é feliz. Está legal? Pode ser assim. Futebol não é feliz. Ou então, pode ser. Eu sei que está na tua mente. Como eu vou saber qual usar? Calma. Eu vou falar isso tudo. Existe um vascaíno que não é feliz. E o próximo, que pode ser algum vascaíno não é feliz. Tudo bem? Algum vascaíno não é feliz. Show de bola? Olha que legal. Apareceu certinho. O péia. Mas não aqui. Negando. Lembrando que não é para colocar o não. É para negar. Ou seja, a negação de todo vascaíno é feliz pode ser. Pelo menos um vascaíno não é feliz. Existe um vascaíno que não é feliz. Ou ainda, algum vascaíno não é feliz. Renato, mas na prova pode ter os três? Não. Porque se tiver os três, a questão vai ser anulada. Na prova vai ser só um deles. Correto. Tudo bem? A qual vai ser? Tem que ver na hora. Eu vou te ensinar agora. Tudo bem ou não? Então, falou o ilegal todo. Péia, mas não. Não esqueça. Bota em ação que tu vai acertar muito isso. Tá? Vamos lá. Certo deputado fez a seguinte afirmação sobre os trabalhos da semana. Todos os itens da pauta serão votados. Na semana seguinte, verificou-se que essa afirmação foi falsa. É correto concluir que? Galera, uma das maneiras de cobrar negação, além de falar negação, é te dar uma frase e falar que ela é falsa. Por quê? Se eu te dei uma frase e falei que ela é falsa, eu estou, para saber, eu tenho que negá-la. Tudo bem? Então, você tem que negar o todo. Aqui, eu acho muito bom você usar aquele poder, porque as frases geralmente são maiores. Que poder? De olhar para a resposta, sabendo. Primeira coisa, para negar o todo, tem que usar o péia, mas não. Correto? Então, a resposta tem que ter, pelo menos um, existe um ou um. Aí, eu já vou olhando e eliminando. A letra A tem um nenhum, está fora. A letra B, somente um, está fora. A letra C, pelo menos um, beleza. Letra D, foi votado a um, não. Letra E, todos, não. Então, a resposta só pode ser quem? A letra C. Marco V da vitória e vai ser feliz. E pode ver que ele negou, ó, pelo menos um item na pauta, não foi votado. Letra C, acabou. Letra C, acabou a resposta. Pelo menos um item na pauta, não foi votado. Letra C, acabou, vai ser feliz. Pegou muito rápido. Por isso que eu vim te preparando lá atrás, para você fazer. Porque, imagina só, a ligação pode vir, pelo menos um, existe um ou um. Então, imagina tu fazer as três na prova, para ir ver qual que é. Cara, tu não tem esse tempo. Tu tem que olhar direto. Então, tu ganha tempo. Beleza? Pega esse poder, que tudo é pensado, para você chegar no mesmo resultado do Luiz. Para o próximo. Em uma reunião de senhoras em um clube, Maria disse. Olha a mal amada. Todas as pessoas casadas são felizes. Não, essa não é a mal amada, não. Essa é a feliz, né? Agora que é a mal amada. Em seguida, a Lúcia retrucou. Isso não é verdade. Lúcia que é a mal amada. Considerando que Lúcia tem razão, conclui-se logicamente que... Ai, meu Deus. Galera, quando ele fala, a Maria falou. Todas as pessoas casadas são felizes. E aí, vê a Lúcia, isso não é verdade. Ou seja, isso é falso. É negação também, tá? E negação do todo, como é que é? Peia, mas não. Vamos procurar qual das opções tem pelo menos um. Existe um ou um. Letra A, pelo menos um. Beleza? Letra B, nenhuma, tá fora. Letra C, todas, tá fora. Letra D, todas, tá fora. Letra E, uma pessoa... Não, tá fora. Tá fora, perdão. Por quê? A resposta tem que ter pelo menos um. Existe um ou um, que é o PEIA. Mas não. Então, todas as outras estão fora. Qual é a resposta? Letra A, acabou. Pode ver aqui, ó. Pelo menos uma pessoa casada. Aqui, ó. O verbo aqui. O verbo tá aqui. Pelo menos uma pessoa casada. Não é feliz. Letra A. Morreu. Muito bom. Show de bola? Muito bom, muito bom, muito bom. Agora, olha só. Você tem que pegar isso que eu te ensinei. E fazer exatamente o que eu te falei durante essa aula. Montar o resumo, marcar a gente. E depois, revisar e partir pra novos exercícios. O resultado igual do Luiz vai vir. Depende de você. O nosso melhor a gente já tá fazendo. Show de bola? A gente podia, tranquilamente, botar essa aula aqui, fechada, cobrar um valor que ia ser... O valor que a gente cobrasse daria mais. Mas não. Nós queremos que o maior número de pessoas tenham acesso a esse conteúdo. O nosso pessoal é transformar a vida das pessoas mesmo. Tá bom? E agora, se você chegou até aqui, você merece essa parte. Eu falei pra você. Lá, negação do E. Muda pro O. Nega todo mundo. Também falei. Ó, negação do E pode ser o seitão. Vem comigo até o final. Aqui, ó. Atenção. Método MPP não te deixa na mão, ó. Método MPP. A negação do E também pode ser o seitão. Basta usar o mané. Como assim? Vamos lá. Vamos falar sobre isso, que é muito importante. Pô, Renato. Eu achei que eu tinha entendido a negação do E. e agora confundiu minha mente. Por quê? Negar o E muda pro O e nega todo mundo. Como a negação do E pode ser o seitão também, Renato? Pode. Mas olha só. O que é que vocês vão fazer? Eu vou te ensinar exatamente o que tu precisa se fazer. Se você chegar na prova e tiver uma questão dessa, Renato é vascaíno e Marcon é flamenguista. Primeira coisa que você vai fazer, ó. Primeira coisa... Vou botar aqui. Primeira coisa que você vai fazer. De cara. Você vai trocar o E pelo OU e negar todo mundo. Vai ficar Renato. Não é vascaíno, que nós já vimos lá, né? Ou Marcão. Não é flamenguista. Pronto. Você vai fazer isso. Primeira coisa que você vai fazer é isso. 99% das questões já vão ter essa resposta. Mas tem aquele 1% vagabundo. Erra. Se não tiver essa resposta, não entre pânico. Lembre-se que a negação do seitão pode ser duas coisas. Usar o OU ou seitão. Aí você usa esse segundo. Sempre vindo na frase original. Você vai trocar o OU pelo seitão. Primeira coisa. Você vai trocar o OU pelo seitão. Show de bola. Segundo. Você troca o OU pelo seitão. E eu boto o mané em ação. O que é o mané? Mantém e nega. Isso que é o mané. Mantém e nega. Renato é vascaíno. Mantém. Renato é vascaíno. Então, Marcão é flamenguista. Aí tem que negar. Marcão não é flamenguista. Acabou. Marcão não é flamenguista. Acabou. Então, agora que você aprendeu o que tem que fazer, vamos botar em prática. Vamos lá. A negação lógica da afirmação. Corro bastante e não tomo chuva. Vamos lá. Corro bastante e não tomo chuva. Galera, 99% das questões é o quê? Você vai mudar para o OU e negar tudo. E ver se tem resposta. Vamos lá. Corro bastante. Se eu negar, vai ficar não corro bastante. Não corro bastante. Não tomo chuva. Se eu negar, vai ficar tomo chuva. Choro de bola? Tomo chuva. Vamos ver se tem essa resposta. Não corro bastante e tomo chuva. Está errado. Tem que ser o OU. Não tomo chuva ou não corro bastante. Está errado. Tomo chuva porque não corro bastante. Não. Não. Corro bastante ou tomo chuva. E não teve essa resposta. Aí, o que você vai fazer? Você vai usar a segunda, que é a do centão que eu te ensinei. Simples. Não precisa zero trauma. Não precisa se estressar. Corro bastante e não tomo chuva. Corro bastante e não tomo chuva. O que você vai fazer? Até reescrevi aqui. Está legal? Primeira coisa que você vai fazer é tirar o E e colocar o C então. Primeira coisa que você vai fazer. Depois disso, você usa o mané. Mantém negra. Acabou. Mantém. Corro bastante. Vai ficar corro bastante. Então, nega. Não tomo chuva. Vai ficar tomo chuva. Acabou. Se corro bastante, então tomo chuva. Acabou. Esse é o gabarito. Qual é o meu gabarito? Letra D de dado. Entendeu? Você sempre, por favor, pelo amor de Deus. Você sempre vai usar a do O. Você vai colocar o O ali. Você vai colocar o O ali. E negar todo mundo. 99% das questões para ele. Se não tiver, aí eu estou parte para você então. Show de bola? Tranquilo. Zero trauma. Beleza. Então, você chegou até aqui. E eu tenho uma notícia boa para você. Cara, você assistiu essa aula. Você vai fazer o estudar. Vai fazer o resumo. Você está estudando. Vai fazer aquele resumo. Malandra. Aquele resumo. Maneiro. Mais material da aula para você ter tudo. Anotar tudo. Vai fazer aquele resumo maneiro. Vai marcar a gente. E vai revisar. Depois você vai exercitar. Para você exercitar, eu coloquei na descrição uma aula de negação em exercícios. Uma aula só de exercícios nossa aqui no canal também. Está legal? Está aqui na descrição. Então, não perca. Você vai evoluir. Depois parte para as outras. Você vai ver a sua evolução. Baixe o material. Assiste isso. Faz a sua revisão. Baixe o material da aula de exercícios. Faz sozinho. Depois vai ver a solução. Vai ver só como vai melhorar. Minhas redes sociais estão aqui. Do Matemática para Passar. A gente já falou. Do Marcão também. E se você está estudando para a Polícia Civil São Paulo, quer chegar no próximo nível, esse é o curso. Noções de Lógica mais três bônus. Faz uma coisa. Aqui embaixo, em algum lugar. clica e vai assistir uma aula do próprio curso. Vê os casos de sucesso e vê os bônus que nós preparamos para vocês. Tá bom? Clica aí. Mais uma aula para você. E agora, a mensagemzinha. Somente os que ousam errar muito, podem realizar muito. Cara, você só vai ter resultado, realizar muito, se você errar muito. Eu errei muito. Errei muito mesmo até chegar aqui. Mas, eu sabia que só quem ousa errar muito, pode realizar muito. E todas essas realizações que nós fazemos, tudo que a gente errou, acertou, errou, acertou. Quanto mais você erra, mais você acerta. Desde que você não pare por aí. Tá bom? Então, não pare. Não pare que o resultado vem. E, ó, nosso trato aí. Nosso compromisso. Faz aí. Tô aguardando. Galera, muito obrigado a todos. Foi um prazer. Um grande beijo. Até a próxima aula. Valeu.